Música Dança da moda eu sei, cansei de ser sozinha Vem se cantando sim, meu namorado é rei Nas leituras do caminho, onde andei No passo da estrada só faço andar Tenho meu amor dando acompanhar Vim de longe, lego, as cantando, vim Vou no vaso, trego, é só mesmo assim Oh, é, entendeu?